Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E por livre e espontânea pressão, eu estou indo agora 8 horas da noite. Aonde, amiga? Aonde, amiga? No Target, porque a minha amiga está me obrigando a comprar um biquíni, porque ela quer que eu vá pra praia amanhã. Amanhã é sábado. Não sou a Má, como eu também. Olha, se a irmã... As meninas usam biquíni e a Má usa... Não, as meninas usam maiô e a Má usa biquíni. Então, a Má está... Como é que fala... Não é compilando, como é que fala quando você está... Complô? É, um complô para que elas usem biquíni. Então, é um complô, gente, 8 horas da noite. Quando todo mundo se junta para influenciar uma pessoa a fazer o que elas querem. Esse é um complô. Não? Vamos lá escolher um biquíni lindo para as divas aproveitarem o verão da Flórida. Sim, gente. Porque aqui, gente, não dá para ir para a Praia de Maiô. Você fica assim, ó, branca daqui até aqui e para baixo bronzeada. Então, você tem que usar um biquíni, amiga. A Flórida não dá para tomar sol de maiô. E quando eu tomo muito sol, eu fico parecendo um vaso de ketchup. Parece que alguém apertou só a cintura assim, ó. Bom, mas enfim, estamos indo lá no Target. Está faltando a Ana, que já vai vir para nós ir lá ver um biquíni, gente. Então, e a Má me convenceu a ficar até domingo, porque eu ia embora amanhã, sexta-feira. Ela gosta, minha gente, ficar perto de mim. Eu gosto, eu gosto. Então, é isso. Vamos lá. Vamos. Vamos para a Ana. Cadê a Ana? A Ana não vai. Ah, desistiu? Desistiu. Ah, então tá bom. Vamos embora. Bora. Bora lá. Eu dirijo. Gente, estamos chegando aqui no Target. Elas estão ali fazendo altos planos, né? Ó, elas nem me esperam. Elas estão fazendo altos planos. Vamos comprar um biquíni assim. Um biquíni assado, altos looks, as fashionistas. Lá vou eu atrás, né? Eu só vou para pagar a conta. Espera aí, o Gigi, você é a minha companheira. O que foi, amiga? A Gigi é a minha companheira. Não, mas tem uma não confio como aquele lá. Ai, que bonita essa estampa. Sabe onde que tem uns biquíni bonitos? Lá no TJ Maxx. Né? Eu vi lá uns bem bonitos. Ah, mas eu acho aqui também bem lindos. Ai, esse Johnzinha combina com o meu pijama. Bonitinho. Olha a quantidade, gente, de pijama. Olha a quantidade de biquíni. Olha esse laranja, Agatha. Esse rosinha. Gostei. Olha, tem até um de babadinho aqui, Agatha, ó. Branquinho, ó. Uau, esse pai não pode, pai, para não ficar marca. Ah, é. Elas querem marca de praia. E esse aqui? Mas branco é bonito, só que se você passar bronzeador, ele começa a... Começa a manchar tudo, amarela. Eu gostei desse aqui, olha. Então vamos escolher um tamanho. Mãe. Do qual que você gostou? Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Eu não sei se pode provar agora. A gente tem que levar para casa, provar e se não servir, traz de volta. Esse aqui também é lindinho, né? Deixa eu olhar aqui desse lado, o que que tem? Ah, desse lado é só roupa de criança. Eu tô aqui. Gente, pra falar bem a verdade, eu gosto de usar maiô, porque eu me sinto mais cômoda. Mas, né? Olha, esse aqui é tipo blusinha, só que daí também fica aquela marcona, né? Olha, esse daqui, ó. Esse estilo aqui, pra mim, daria. Bem bonito. Ó, meninas, aqui tem mais, ó. Que que é isso? A Agatha tá provando por cima da roupa. Venham. Olha lá, a Mata sendo a fashionista hoje. Nossa, aqui tem um mais bonito que o outro. Gostei. Gi, aqui tem um monte. Sim, mas acho que isso aqui não serve mesmo. Sim, pra você tem que ser no outro setor. Lindos. Tem roupa, tem bijuteria. Esse Target é super grande. Ele já é o super Target. Ai, tem bijuteria. E o bom que hoje não tem música, gente. Ai, que lindo esse brinco de Madre Pérola. Um brinquinho mais bonito que o outro. Ai, esse colar. Gi, você viu que bijuterias mais lindas? Ai, eu mesmo. Ai, você já tá provando um? Tô. Ficou perfeito em você? Eu gostei também. Apesar de que eu achei uns tic taczinhos desses daqui. Eu vou te trazer. Quando eu vier. Eu já tenho. Você tem? Uhum. Só que eu tô pegando esse daqui porque é bem bonito. Olha a quantia de óculos que tem aqui. Uhum. Gostei desse. Gostei desse aqui. Quanto tá? Esse mesmo. 14 dólares esse óculos. Gostei. Deixa eu provar um, gente. Pera aí. Ai, tá com o flash lá. Deixa eu tirar a máscara um pouquinho. Hum. Gente, o que vocês acharam desse óculos? Gostei. Bem bonito. Coloca a máscara de novo, né? Enquanto elas procuram lá, eu vou olhar as bijuterias. Gente, eu amei esse Target. Gente, é o Super Target. Lá perto da minha casa tem um, mas não é tão grande quanto. Uma sacola de praia. Nossa, tem muita, muita, muita bijuteria. Demais. Enfim, eu vou lá, gente. Ver o que elas estão achando de biquíni. Olha esse prendedor de cabelo, que lindo. Gente, olha aqui. Gente, olha aqui. As minhas tiaras que eu amo, gente. Vocês não têm ideia do quanto que eu amo usar essas tiarinhas assim, ó. Amo, sou apaixonada. Essa daqui, ó, então. Olha que linda. Gi, olha as minhas tiaras. Já é minha marca registrada. Eu amo essas tiarinhas. Ó, esse daqui eu achei vários no Dumpster da Ulta. 7,99 custa, aham. A Agatha e a Matam dele da risada, ó. Ai, que linda essa tiara. Gente, amei essa tiarinha. 10 dólares também, né? Meio carinha. Todas elas estão 10, ó. Todas. Ah, nossa, aqui tá muito laranjona. Olha esses daqui. De zircônia, níquel free. Quanto custa? Deixa eu virar pra gente ver. 15 dólares. E parece que dura, viu, gente? Porque ele é... De prata, né? De zircônia e tem níquel free. Vários modelinhos. Olha esse aqui, ó. Gente, com a árvore da vida. Lindos. Gente, não reparem minha mão. É maquiagem, tá? Preciso limpar. Olha aqui o olho grego. Bonito, né? Quanto tá? 20 dólares o olho grego. Ai, aqueles anelzinhos de... Ah, não. Ele não abre. Eu pensei que ele era elástico. Amei. E aí, gatas? Já conseguiram alguma coisa? Olha aqui, ó. Aqui. E aí, minhas gatas? Não, ainda estamos na busca. Olha que lindo esse maradinho, mãe. Lindo. Bom, eu já... É 38 da Ágatha. 38C, né? 38C. Bom, enfim. Eu vou procurar alguma coisa pra mim. E depois eu mostro pra vocês. Bom, pessoal. Por influência da minha amiga, comprei um biquíni e uma saída de praia. Eu espero que fique bom. Eu vou provar lá em casa. Quer dizer, na casa da Mar, que já é minha casa. É, já é sua casa. Gente, eu acho que vai ficar bom. Tanto que eu peguei um igual pra mim. A gente vai sair igual gêmulas. Gêmulas. Depois a gente tira uma fotinha, né, amiga? Você posta. Ai, meu Deus. Eu tenho vergonha, amiga. Não, você tira uma fotinha bem... Vamos mostrar, então, pro pessoal. Eu tenho vergonha de fazer exposição da figura. Pegamos esta saídinha de praia. Linda. A saída de praia eu amei. Eu também amei. Não tinha mais pra eu, né? Então eu deixei pra Adeline. Este biquíni... Olha que lindo, gente. Só que ele tem as tirinhas aqui, ó. Pra gente fazer ele com tirinha. E esta calcinha. Ai, ela fica muito linda. E ela não é tão largona atrás, né? Ela não é tão larga atrás. Então é isso, pessoal. Eu vou procurar as meninas, a Ágatha e a Gi. Que elas já devem estar olhando os brinquedos, bichinhos e coisas assim. Correr atrás das brinquedas. E aí, lá em casa, a gente mostra pra vocês como que ficou, né, amiga? Aham. Então bora lá. Uhul! Pessoal, eu vou procurar a Ágatha e a Giovana. Ágatha! Amiga, tá tão vazio esse mercado, né? Que delícia. Tá exclusivo pra nós. Olha que bonitinho o Pikachu. Eu gosto do Pikachu. Ué, eu gosto, ué. 6 dólares esse espelhinho que bonitinho. Ah, esse aqui na Pocinha. Nossa, eu tô descabelada. Vocês não têm ideia, gente, como é lindo as decorações que tem aqui. Eu acho que eu nunca vim gravar um videozão aqui no Target. Ah, esse tapete é maravilhoso. A Ágatha tem o branco assim. Eu tô amando esse mercado silencioso. Maravilhoso. Você tá com frio? Tô. Giovana? Ágatha? Giovana? Só dá nós gritando. Aonde sai que elas foram? Eu não tenho ideia. Pessoal, hoje já é outro dia, né, Mã? Oi, gente. Gente, vocês não sabem o que me aconteceu ontem. Lá no Target, nós fomos, já era de noitinha. Tava quase pra fechar o mercado. E eu deixei o meu celular na prateleira do shampoo, gente. Gente, vocês acreditam que eu vi ela colocando o celular? Mas eu pensei assim, ela colocou ali só pra cheirar, ela vai pegar o celular. Pois é, e não peguei. Nem me dei conta, e a gente ali no Vucu Vucu conversando. Acabou que eu não peguei o celular. Quando eu cheguei em casa, que eu me dei conta que eu estava sem meu celular. Saí correndo, cheguei lá, o mercado já tinha fechado. Aí o rapaz falou que não podia mais. Tinha gente ainda lá no mercado, né, o pessoal que trabalha limpando. Aí ele falou que não podia mais entrar no mercado, que era pra voltar no outro dia, às 8 horas da manhã. Mas eu falei, será que ficou no Target mesmo? Ou será que alguém pegou, encontrou? Aí coloquei lá no localizador, estava lá no Target. Aí eu ativei lá, sonou e eu coloquei pra entrar uma mensagem no... Gente, tá pulando demais aqui. Pera aí, gente, vocês estão pulando, não vão ficar com labirintite. Aí eles ligaram no celular da Ágata. Quando sonou lá no meu celular, apareceu uma mensagem na tela do meu celular com o número do celular da Ágata. Falei, olha, seu celular tá aqui no Target. Amanhã às 8 horas da manhã você pode vir buscar. Eu falei, ai, dormi tranquila, gente. Porque já pensou? Passei uma longa noite sem meu celular. Porque a gente é tão acostumado na hora de dormir ficar no celular, né, amiga? É. Nossa, foi difícil. Amiga, eu só não tô falando com vocês que eu tô respondendo um cliente aqui, gente. Já, já eu falo. Isso, a Mata tá aqui comigo e trabalhando ao mesmo tempo. Porra, não me deixa, né, amiga? Verdade. Então é isso, pessoal. Nós estamos aqui no carro pulando. É, que estamos indo gravar um vídeo. Tô indo gravar um vídeo de dumpster lá em Daytona. A Mata indo junto comigo. E eu vou encerrando esse vlog por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, compartilha com um amigo. Nós já iremos iniciar outros vídeos por aqui. Teremos muito conteúdo por esses dias. Ah, gente, o biquíni ficou lindo, né, amiga? Nós provamos. Ficou lindo. Vocês vão ver nos próximos vídeos. É, ficou muito bonito. Mas a gente mostrou lá qual que a gente escolheu, não mostrou? É, a gente pegou o biquíni igual. Pegamos iguaizinhos. Ah, a gente falou que a gente... A gente vai de gêmeas pra praia agora. Vamos, vamos. O golfinho e a tubarão. Que horror. O golfinho e a tubarão. As sereias, vai. As sereias, então é isso. Então tá bom, pessoal. Encerrando, um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!